Tudo bem, pessoal? Vamos ensinar aqui no AutoPapo noções básicas de como dirigir um carro automático. Esse segmento tem crescido muito, muitas pessoas, muitos consumidores querem um carro com câmbio automático, mas ainda tem uma dúvida de como dirigir um carro automático. Mas é super simples, muito fácil, você vai ver aqui nesse passo a passo do AutoPapo. O câmbio automático, basicamente, tem algumas funções comuns a todos. Ele tem o P de Park, R de Reverse ou Ré em português, o N que é o ponto morto e o D que é o Drive. A maioria dos câmbios também permite que você faça trocas sequenciais. A gente vai chegar nessa parte. Vamos começar do básico, saindo do zero. O carro está estacionado, o câmbio em P, freio de mão puxado. O que você faz? Solta o freio de mão, com o pé no freio, põe o câmbio em D e pronto. Na hora que você tirar o pé do freio, o carro naturalmente já começa a se deslocar. Pisa no acelerador e vai embora, deslancha. Esse é o básico do carro automático. Esquece o pé esquerdo, se você é principiante. O Boris até defende que você também pode frear com o pé esquerdo, mas isso é para quem já está acostumado, já tem mais prática com o carro automático. Quem está começando, esquece o pé esquerdo, acelera e freia com o pé direito e não precisa fazer mais nada com o câmbio para andar. Chegou um cruzamento, você tem que parar. Parou, pisando no freio, não faz nada. Se for uma parada prolongada, você pode colocar o câmbio em M. Se for uma parada rápida, de cruzamento ou um sinal rápido, deixa em D e continua. Para arrancar, tira o pé do freio, acelera suavemente. Precisou parar em uma subida? Tira o pé do acelerador, pisa no freio. Vai arrancar sem desespero nenhum. Pode tirar o pé do freio, pisar no acelerador, o carro não vai descer. Até os carros que não tem aquele assistente de arrancada em subida, o carro automático não tem a tendência de descer. Você pode tirar e acelerar, porque ele vai arrancar sem descer, sem ter perigo de acertar quem está atrás. E como é que você dá ré em carro automático? Mesma coisa de colocar o carro em movimento para frente, só que ao invés de colocar em D, você vai colocar em R. Pode partir do parque ou do drive. Colocou em R, tirou o pé do freio, começou a acelerar, o carro começa a andar para trás. E para estacionar o carro automático, como é que faz? Você estaciona, parou, para completamente, põe em P, puxa o freio de mão. Pronto, está estacionado. Uma observação é estacionar em subida e descida. Vou mostrar como é que faz para evitar aquele tranco na caixa quando você vai arrancar estacionado em subida ou descida. Vai estacionar em uma subida? Estacionou. Mesma coisa. Pisa no freio, o carro parou completamente. Normalmente, você põe em P, é importante puxar o freio de mão antes de soltar o pé no freio. Por quê? Porque senão o carro fica pendurado, a caixa de marcha trava, o carro não vai descer. Mas na hora que você for arrancar com ele de novo, você vai dar um tranco muito forte na transmissão, pode causar algum problema. Vou exemplificar o tranco aqui. O carro ficou pendurado aqui na caixa de marcha, sem o freio de mão puxado. Vou colocar em D. Viram o tranco? Hoje, a maioria dos câmbios automáticos permite a troca sequencial de marchas. Basicamente, todos têm um funcionamento muito parecido. Há pequenas variações, mas a maioria, para você fazer a troca sequencial, normalmente você desloca a alavanca da caixa de marchas para o lado, igual a gente fez aqui. A partir desse momento, as trocas sequenciais podem ser feitas por meio da alavanca e, em muitos carros, por meio de borboletas atrás do volante. Vamos subir a marcha aqui. E, dependendo do carro, você dá um toque para frente ou para trás. No caso aqui desse carro, é dando um toque para trás, você sobe as marchas. Para reduzir, você dá toques para frente. A troca sequencial pelas borboletas também é muito simples. Um lado você vai aumentar as marchas, o outro lado você vai diminuir as marchas. E qual a importância da troca sequencial, além da esportividade? Algumas pessoas gostam de ter esse controle, ter essa sensação de esportividade. Mas tem uma razão prática também para a troca sequencial, que é o uso do freio motor em descidas longas. E como você faz isso? Da mesma forma que no câmbio manual. Você, no caso, já está no modo manual de trocas, ou você coloca esse modo manual e reduz a marcha para que o freio motor auxilie na frenagem do carro. Você não sobrecarrega o sistema de freio. No caso aqui, usando o freio motor, posso até tirar o pé do freio, que ele segura o carro de forma muito eficiente. É importante destacar que você pode passar para o modo sequencial a qualquer momento. Com o carro em movimento, você não precisa parar para passar para o modo sequencial. O carro automático tem outro recurso importante, que é o kickdown. E o que é o kickdown? Quando você pisa fundo no acelerador, o carro automaticamente reduz uma ou duas marchas para encher o motor e ele ter força, por exemplo, para fazer uma ultrapassagem, uma retomada ou encarar uma subida. É muito simples. Pisa fundo e automaticamente reduz uma ou duas marchas. Essas são as funções básicas da maioria dos câmbios automáticos. Claro que há pequenas diferenças entre os vários sistemas adotados pelas fábricas. Mas você vai ter sempre tudo muito detalhado no manual de instruções do automóvel. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Quer saber mais sobre dicas de manutenção, dicas de condução, avaliações, lançamentos e muito mais sobre o mundo dos automóveis?